Então, hoje, temos diante de nós uma paraxá muito, muito interessante em termos da quantidade de assuntos que essa paraxá trata. Praticamente, cada passuk, cada versículo da nossa paraxá, paraxá Kittetse, quando você sair, vamos ver, sair de onde e para onde, de Bezrat Hashem, para onde a gente tem que sair, para onde a gente tem que chegar. Então, praticamente cada versículo, ele é um assunto por si só. Eu não fiz a conta aqui, mas eu tenho anotado os principais assuntos da paraxá, deve ter mais ou menos uns 40 assuntos. Enquanto tem paraxió, em geral, as paraxió tem 10, 12 assuntos centrais da paraxá. Aqui, a gente tem quase 40 assuntos. Então, obviamente, a gente não vai ter tempo aqui nesse shiur da gente ver todos os assuntos, mas vamos tentar pegar os assuntos mais importantes, vamos tentar dar uma passada. Tem muitas novidades, é o que eu comentei em uma das aulas anteriores. A gente acaba na paraxá focando no que a gente chama aqueles assuntos centrais. Mas a gente viu nas últimas paraxió alguns detalhes das mitzvot, do que aparece, que não são da parte central da paraxá. Eles também têm ensinamentos incríveis para a nossa vida e que acabam passando batido por não estarem no centro aqui, nessa parte, vamos chamar assim, que é mais voltado ao marketing, ao que todo mundo conhece. Tem muitos assuntos menores, mas que com certeza não são menos importantes. E vale a pena a gente chamar um pouquinho a atenção de cada um desses detalhes. E nessa paraxá isso fica muito evidente, justamente porque praticamente todos os assuntos da paraxá são assuntos muito curtinhos, que um passuk, ele fala o assunto e depois, no próximo versículo, já mudou para um próximo assunto. Então, vamos começar. Primeiras palavras da paraxá Quando você sair para a guerra contra o seu inimigo. Então, de novo, a gente, na paraxá da semana passada, a gente já tinha começado a falar um pouquinho das guerras. Paraxá Shoftim, ele já entra um pouco na questão de guerras com os outros povos e, em especial, também, a gente falou bastante sobre as guerras de conquista da terra de Israel. Mas aqui, os nossos sábios falam que estamos falando de Milhemet Terechut, não as guerras de mitzvah, e sim as guerras que a gente tem permissão de fazer contra os nossos inimigos, quando a gente se sente, por exemplo, ameaçado por algum outro inimigo. Tiveram, durante a história do povo judeu, muitas guerras contra os nossos inimigos. Não é uma mitzvah essa guerra, mas a gente tem a permissão de Hashem de fazer essa guerra, principalmente quando é para a gente se proteger. E é disso que está falando a nossa paraxá. Aqui a gente tem duas maneiras de entender essas palavras de abertura da nossa paraxá. Estamos falando em termos materiais, quando vocês saírem para a guerra contra o teu inimigo. Então, existem normas, existem leis. Guerra não é vale tudo. A gente vai ver, inclusive, outros detalhes que aparecem na nossa paraxá, que as leis do povo judeu, mesmo na guerra, a gente tem que ser extremamente ético, extremamente cuidadoso. A gente viu na paraxá da semana passada, é proibido, quando você vai para a guerra, derrubar árvores frutíferas. Sempre que você vai fazer uma guerra, você começa com uma abertura para a paz, você tenta fazer a paz com esse povo antes de atacar para destruir um povo. Então, existe uma ética muito grande e isso também vai ser ressaltado em alguns pontos aqui da paraxá Tashavua e até mesmo sobre a santidade do acampamento do povo judeu. É um dos assuntos que a gente vai ver na nossa paraxá. Por que isso é tão importante? Quer dizer que o nosso acampamento, a gente mantenha o lugar com o Kedushá. A gente sabe que as guerras do povo judeu, elas não dependem da força militar, elas não dependem do número de soldados, da qualidade dos nossos armamentos, depende da ajuda de Hashem. A gente precisa de siata, de ishmaia, de ajuda dos céus. A mão de Deus sempre esteve presente em todas as grandes guerras do povo judeu, isso nas guerras antigas. E a gente também percebe nas guerras modernas do povo judeu, a gente percebe também, a mão de Deus, vitórias que a gente teve de 11 milhões de árabes contra 1 milhão de judeus. E a gente venceu a guerra milagres abertos, tem livros e livros contando todos os milagres na guerra de independência, na guerra de Yom Kippur. É completamente contra a lógica, contra qualquer tipo de entendimento racional. Deus, ele é o responsável, então, já que Deus que é o responsável pela vitória na guerra, quanto mais a gente se comportar com santidade, quanto mais a gente se comportar com retidão, mais a gente vai ter sucesso na guerra. Vamos só entender um ponto. Quem são os, o pessoal que vai pra frente de batalha, quem são os soldados que compõem o exército de Israel? Só os maiores tzadikim, só as pessoas mais puras, mais retas do povo judeu. Um dos exemplos, olha que incrível, quando a gente coloca o tfilim de manhã, também vamos falar aqui sobre a mitzvah de tfilim tzitzit, tem um detalhe importante aqui na nossa paraxá sobre isso. Quando os homens colocam o tfilim de manhã, a gente coloca o tfilim do braço e depois a gente coloca o tfilim da cabeça, é proibido fazer qualquer interrupção entre terminar de colocar o tfilim do braço e colocar o tfilim da cabeça. As pessoas que vão pra guerra são pessoas tão sagradas, pessoas tão elevadas, que qualquer um que interrompesse entre o tfilim do braço e o tfilim da cabeça e sem querer falasse alguma coisa, essa pessoa já não vai mais pra guerra, ela já não tem méritos espirituais pra poder ir pra guerra. Então, estamos falando de pessoas muito grandes. Isso é uma forma de entender esse começo da paraxá, mas os nossos sábios falam que aqui também a gente vai ter um outro entendimento, kitetze, la milhamah, aloe verha, quando você sair pra guerra contra o seu inimigo, quem é o seu inimigo, quem é o nosso maior inimigo, não são pessoas de carne e osso, o nosso maior inimigo se chama Yetzirara. E a gente tem que estar pronto 24 horas por dia pra sair pra guerra com o nosso Yetzirara, nunca entregar pra ele de mão beijada, tudo tem que ser uma grande luta contra o Yetzirara. E Bezrat Hashem a gente vai ver durante a paraxá como que a gente pode se armar contra o nosso Yetzirara, como a gente pode vencer ele nas nossas guerras do dia a dia. Como fala o livro Mesilat e Charim, se engana completamente quem acha que tem descanso contra o Yetzirara. O Yetzirara é uma luta 24 horas por dia, ele ataca pela frente, ele ataca por trás, por todos os lados a gente está sempre cercado pelo Yetzirara. Então um dos pontos que a gente precisa entender, a gente pensa que Yetzirara é só em relação a coisas proibidas, e óbvio que isso é um Yetzirara. Então vamos falar, por exemplo, sobre kashrut. A gente acha que o teste que a gente tem é em relação a comida kasher ou não kasher. Então, se a gente vai seguir todas as leis de Hashem, se eu vou seguir Bezrat Hashem, não misturar carne com leite, e o abate tem que ser um abate kasher pra carne poder ser consumida, o leite precisa de uma supervisão pra gente ter certeza que não foi misturado nenhum leite, nada de um animal que não é kasher lá no meio. A gente sabe, tem muitas leis do que pode e o que não pode comer. Óbvio que tem a nossa luta contra o Yetzirara de comer coisas proibidas, mas tem que saber que o Yetzirara, um dos principais ataques dele são nas coisas permitidas. Mas, peraí, qual o Yetzirara de coisas permitidas? Mesmo o que é permitido, o judeu deve viver com santidade. Então, mesmo o que é permitido, a pessoa não precisa comer mais do que é necessário, não tem nenhuma proibição de beber coisas alcoólicas, beber vinho, beber vodka, mas, obviamente, sempre fazendo com cuidado, com a cabeça, nunca se embebedando, nunca passando dos limites. Isso também é Yetzirara dentro do que é permitido. Nem tudo é permitido. A forma que a gente faz as coisas também tem forma kasher e forma não kasher. Não é só o ingrediente que é kasher ou não kasher. Tudo que a gente faz na vida deve ser feito também de uma maneira kasher. Aqui estão me perguntando sobre um dos assuntos, a gente vai falar lá pra frente, sobre a mistura, vários tipos de misturas que são proibidos aqui pela Torá. Vamos chegar nisso. Então, duas lutas que a gente está falando aqui no começo da Parashah, lutas fisicamente falando, as lutas contra os nossos inimigos, a ética que tem que ter no exército, a Kedushah, a santidade daqueles que vão pra guerra pra poderem receber essa siata de Ishmaia, essa ajuda de Deus. Muitas histórias de tentativas de ataque do exército de Israel que não estavam dando certo. Os soldados começaram a estudar a Torá, começaram a fazer Teilim, e o ataque dá certo. Assim funciona. Essa é a nossa força verdadeira. A voz é a voz do Iacov, mas as mãos são as mãos do Isav. Vitória através da força, através de equipamentos, isso deixa pro Isav. A nossa vitória é na Kol, é na nossa filá, é nas nossas palavras de Torá, é na santidade dos nossos atos, assim que o povo judeu, ele vence as suas guerras. A Torá começa falando quando você estiver na guerra e você encontrar uma mulher Yefat Toar, uma mulher muito bonita, uma mulher fora do normal, a beleza dela, e o homem vai sentir uma grande atração por essa mulher. A verdade é que uma das táticas de guerra, eles mandavam mulheres bonitas pra frente de batalha, vestidas de uma forma completamente sem recato, justamente pra atrair a atenção dos homens, pra derrotar. Os nossos inimigos sabiam daqueduchá do povo judeu, a gente lembra da história do Bilam, que qual foi o conselho que ele deu pro rei Bala pra derrubar o povo judeu, faz eles tropeçarem justamente nessa área de imoralidade. Vamos colocar mulheres bonitas pra atrair o povo judeu, e isso vai ser o grande tropeço do povo judeu, e através disso a gente vai conseguir quebrar a santidade deles, e assim a gente pode vencer a guerra quando o povo judeu não tem santidade. Era uma tática normal que os nossos inimigos faziam, de mandarem mulheres vestidas de forma pouco recatada, pra frente de batalha, mulheres muito bonitas. A Torá, por um lado, ela coloca limites, a gente deve viver o ponto central que une todas as mitzvot é o autocontrole. A Torá quer que o ser humano tenha autocontrole, a gente tem que se trabalhar e ir crescendo até chegar no nível de Malachim, no nível de anjos, a gente tem esse potencial de ter todo esse autocontrole. Então, a Torá, ela está falando pra gente com todas as mitzvot, mesmo mitzvot que a gente vai ver nessa paraxá, a gente precisa trabalhar muito o nosso autocontrole. Mas, por outro lado, Deus, ele criou o ser humano, ele sabe os limites do ser humano, ele sabe até onde o ser humano ele pode suportar e onde está além das forças do ser humano. E daqui a gente vai aprender um yesodo, um fundamento muito importante, Deus não exige do ser humano algo que ele não pode passar. Deus não manda um teste que a gente não pode passar. Então, Deus, ele começou a perceber que o homem, numa situação, no meio de uma batalha, então, a gente está aqui num estresse muito grande. É sabido, Ravol Bezer Hertzadek Libraha. Ele fala que toda vez que a pessoa, ela está numa situação de estresse, então, cai o nível de irachamai, cai o nível de temor a Deus do ser humano. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa está numa viagem, isso acontece em qualquer situação que a pessoa está sob pressão muito grande, o temor dela, o irachamai dela vai diminuindo. Então, a pessoa está aqui no meio de uma guerra, ele sabe que a vida dele está em jogo, ele sabe que são situações muito difíceis na vida dele, e, normalmente, o temor a Deus dele acaba caindo. Esse homem, mesmo que é um grande tzadik, ele encontra essa mulher muito bonita, Deus sabe que ele não pode passar esse teste, então, ele pode, tem a verdade que tem uma marloque, tem uma discussão, se ele poderia ter o relacionamento com essa mulher uma vez para tirar o Yetzirara dele, ou se ele não pode ter nenhuma vez, e ele vai ter que fazer uma cerimônia para poder estar permitido de estar com essa mulher, ele tem que levar ela para casa, ele tem que raspar o cabelo dela, deixar as unhas crescerem, essa mulher vai estar chorando de saudades dos pais dela, e, só depois disso, se mesmo assim, ele ainda quisesse casar com ela, aí sim, ele pode ter um relacionamento com ela, mas, de qualquer um dos dois lados, é um pouco estranho a Torá ter permitido isso, já que, em tantos outros lugares, a Torá proíbe qualquer tipo de assimilação, de qualquer tipo de relacionamento com as mulheres dos outros povos, e, de repente, veio aqui a Torá e deu uma permissão, então, daqui a gente aprende, Deus, quando ele percebe que não tem como passar nesse teste, ele não proibiu, ele não quer criar uma situação, um teste que a pessoa não pode passar, então, aqui, essa situação específica, que, obviamente, não se aplica de jeito nenhum nos nossos dias, estamos falando naquela época para aquele nível espiritual, não vai sair ninguém aí e falar, o Rabino falou que quando eu estou estressado, eu posso fazer o que eu quiser, Deus me livre, o Rabino não falou isso, a gente tem que ter autocontrole, o autocontrole é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, estamos falando de uma situação muito específica da Torá, que, obviamente, não se aplica mais nos dias de hoje, não vamos se aprofundar tanto aqui, a verdade é que tem muita coisa para falar sobre essa mulher, sobre até, espiritualmente, falam que era uma das maneiras de resgatar almas perdidas do povo judeu, pessoas que queriam receber a Torá, mas que essas almas estão espalhadas entre os outros povos do mundo, era uma forma de resgatar, Davi da Meller, ele se casou com uma mulher em Efat Torá, essa mulher bonita que ele pegou no meio de uma guerra, então não dá para passar pela nossa cabeça, pelo menos quem está assistindo as aulas do Ximxon, que a gente está dando de segunda-feira, já entendeu que quando a gente está falando de pessoas como o Ximxon, pessoas como Davi da Meller, estamos falando de anjos, pessoas que estão acima do nosso entendimento da santidade deles, se Davi da Meller casou com uma mulher dessa, com certeza tem algum fundo espiritual, teve alguma coisa espiritual que Davi da Meller viu nessa mulher e que ele resgatou para que ela fizesse parte agora de Amistrael, que ela fosse parte do povo judeu, mas dá para se aprofundar muito, mas se a gente se aprofundar, não vamos conseguir ver mais nenhum dos assuntos da Paraxá. Próximo assunto da Paraxá também, pouquíssimos versículos depois, muda aparentemente de assunto de um extremo para o outro, vai começar a falar sobre os direitos de primogenitura. A gente sabe que na Torá o primogênito desde a saída do Egito, o filho primogênito, ele tem um lugar de destaque, os primogênitos fizeram uma santificação do nome de Deus no Egito quando morreram os primogênitos dos egípcios e os primogênitos dos judeus não morreram, isso foi uma santificação do nome de Deus, mesmo que foi uma coisa passiva que eles fizeram, mas ainda assim eles tiveram esse mérito de espiritualmente eles seriam os líderes do povo judeu, isso eles perderam quando eles participaram do bezerro de ouro, os primogênitos que deveriam fazer todos os serviços do Beit HaMidaj, do nosso templo sagrado, mas infelizmente eles perderam esse direito quando eles participaram do bezerro de ouro e esses primogênitos não perderam o direito que eles têm de quando recebe uma herança do pai, o filho primogênito recebe uma porção dupla, então ele recebe o dobro do que os outros irmãos vão receber, cada um dos irmãos vai receber uma parte da herança enquanto o primogênito recebe uma porção dupla, mas olha o que a Torá vem falar pra gente, esse direito aqui que o primogênito ele tem, ele não pode ser quebrado por nenhum motivo, mas por que motivo um pai tentaria quebrar esse direito no primogênito? A Torá dá pra gente uma situação que pode acontecer, um homem que é casado com uma mulher que ele ama e ele é casado também com uma mulher que ele odeia, peraí, se ele odeia essa mulher pra que ele casou com ela, provavelmente é uma mulher que ele amava, algum dia ele já amou ela, mas ele não soube construir esse relacionamento e hoje em dia ele odeia essa mulher e o filho primogênito é filho daquela mulher que ele odeia, então o que que ele pode pensar que não, não, mesmo que ele é meu primogênito, mas eu vou dar esse direito de ganhar uma porção dupla pro filho da mulher que eu amo, a Torá fala não faça isso, o teu relacionamento com a tua esposa não pode interferir no direito do teu filho, quer dizer, mesmo que você não tenha hoje em dia um bom relacionamento com a tua esposa, isso não pode ter um impacto negativo nem nos direitos, nem no teu relacionamento com os teus filhos, isso vale também pra gente, obviamente, Deus nos livre, mesmo que alguém não tenha Shalom Bait, não esteja numa situação confortável dentro do seu casamento, mas que isso não interfira na vida dos filhos, de tirar direitos, como, infelizmente, estão aqui escrevendo realmente pesado a Torá falar alguém que odeia a sua esposa, a verdade é assim, a gente tem uma explicação que eu vou conectar alguns assuntos, mas, muitas vezes, a Torá, quando a própria Arahel, quando ela casou com o Iacov, está escrito que a Leá, ela era noá, ela era odiada, não dá pra entender, Iacov, nosso patriarca, ele odiava a sua esposa e não só, não era qualquer uma, é a mãe que vai dar origem a seis tribos do povo judeu, Iacov odiava a sua esposa, pode ser que ele não amava como ele amava a Arahel, mas por que que a Torá escreve que Deus viu que a Leá era odiada, então por isso ele teve misericórdia e abriu o ventre dela enquanto Arahel demorou muito pra ter filhos, a Leá logo de cara começou a ter um filho atrás do outro e ela acabou tendo seis filhos, enquanto Arahel, a esposa preferida do Iacov, teve dois filhos, a Leá teve seis filhos, olha quanta brajá que Deus deu pra Leá, e os nossos comentaristas falam como pode ser que o Iacov odiava Leá e a resposta é óbvio que ele não odiava, mas toda vez que alguém se sente que ele não é tão amado quanto ele deveria, isso já é considerado um ódio pela Torá, então quando a gente fala de ódio gratuito, a gente fala não tem nada a ver comigo, eu não odeio ninguém, não precisa odiar ativamente alguém, você não dá todo o amor que você poderia dar pra uma pessoa, isso já é pela Torá considerado como ódio, então dá pra entender esse versículo da Torá, não que realmente odeia a outra esposa, mas é a esposa que ele já não cuida com toda a atenção que ele deveria, e é justamente por isso que há um pouquinho mais de mil anos um dos nossos grandes sábios do povo judeu, Rabelo Gershon, ele fez um decreto que os homens não podem casar com mais de uma mulher, pela Torá, o homem poderia ter mais de uma mulher, como a gente vê dos próprios patriarcas, e futuramente também David Améler, Shlomo Améler, grandes homens do povo judeu se casaram com mais de uma mulher, mas o Rabelo Gershon, ele proibiu, isso porque ele entendeu que os maridos não estão conseguindo mais cuidar de uma única mulher como deveriam, quanto mais cuidar de várias mulheres, então de jeito nenhum está proibido de casar com mais de uma mulher, uma proibição rabínica, mas uma proibição muito séria que Baruch Hashem, o povo judeu, recebeu, esse decreto do Rabelo Gershon, e hoje em dia a gente não tem, a não ser algumas partes do povo judeu que realmente passaram muito tempo afastados, tem alguns lugares e alguns grupos muito pequenos de judeus que continuam permitindo a poligamia até hoje em dia, a gente já não permite mais e realmente muito difícil pro marido conseguir suprir tudo que a mulher precisa, então cuida só de uma e cuida direito, não vai cuidar de muitas mulheres e Deus nos livre não conseguir cumprir a tua mitzvah de cuidar da tua esposa como você precisa cumprir essa mitzvah, então não é por causa do relacionamento da tua esposa que não está indo bem, que você está odiando ela, que seja até faltando amor com ela, que você pode diminuir os direitos do teu filho, se o filho primogênito é dessa mulher que você odeia, então ele continua sendo primogênito e ele vai ganhar a porção dupla. Logo depois vem um dos assuntos mais pesados na Torá, se escreveram aqui que é pesado o ódio da esposa, o próximo assunto é ainda mais pesado, ainda mais difícil de entender, é o assunto do ben soreiro more, aquele filho rebelde, o filho que não escuta a voz dos pais, ele não escuta as broncas, ele vai começar a beber, ele vai começar a comer demais, quer dizer, vai se entregar para os prazeres materiais, ele vai virar um beberrão, um glutão, ele vai entrar na onda de pequenos furtos, ele vai chegar a roubar os próprios pais para manter os vícios dele, depois o vício vai aumentando cada vez mais, ele vai ter que roubar na rua, quer dizer, na hora que terminar o dinheiro dos pais, ele vai começar a roubar pessoas na rua, ele vai para as encruzilhadas e ele vai começar a assassinar pessoas para roubar e manter os vícios dele. Então, a gente vê aqui, olha que incrível, o assunto, um assunto pesadíssimo, um filho rebelde, tem que entender que não é a rebeldia que a gente está falando hoje em dia, é um nível de rebeldia muito mais pesado, tão pesado que o Talmud afirma que nunca existiu e nunca vai existir, um filho tão rebelde que ele atende todos os requisitos da Torá para ser classificado como Ben Soreiro Moreh, esse Ben Soreiro Moreh da Torá, ele deveria ser morto, os próprios pais deveriam levar essa criança no Beidim e falar, olha, o nosso filho é um Ben Soreiro Moreh, ele tem todas as condições aqui que a Torá ela exigiu e o Beidim vai aplicar a pena de morte para essa criança. Estamos falando aqui, a gente chama de criança, especificamente os nossos sábios explicam que é um jovem que acabou de fazer o Bar Mitzvah, quer dizer, ele tem 13 anos, até entre 13 anos e 13 anos e 3 meses é justamente a idade que a Torá ela está falando sobre esse Ben Soreiro Moreh, justamente é uma fase da vida que a criança ela está começando a passar pela adolescência, está entrando na adolescência, ela começa a ter certos desejos, começa a ter realmente um pouquinho mais de Yetzirara, se essa criança ela começar a entrar nesse momento, quer dizer, não é nem criança, esse jovem que pela Torá já é considerado inclusive um adulto, se nesse momento da vida ele começar a entrar atrás dos desejos, dos prazeres, das tavot, todos os desejos do mundo material, vai chegar o momento que a Torá ela já previu o final dele, ele vai virar um assassino para manter os desejos dele. Olha só que ideia incrível conectando com o que a gente falou no começo da aula, a gente não está falando do Ben Soreiro Moreh, alguém que faz coisas proibidas, alguém que come comida não casher, alguém que vai no McDonald's comer um cheeseburger, os prazeres que ele busca, os desejos dele é dentro das coisas permitidas, quer dizer, o descontrole dentro das áreas permitidas é a fonte do erro do Ben Soreiro Moreh a ponto de se transformar numa pessoa completamente descontrolada. Então, Baruch Hashem nunca existiu e nunca vai existir um Ben Soreiro Moreh. Para que a Torá ensinou uma coisa que nunca existiu e nunca vai existir? Porque tem vários detalhes sobre como se forma um Ben Soreiro Moreh, quais são as condições que ele precisa preencher para ser um Ben Soreiro Moreh, que a gente pode usar para o Rinur dos nossos filhos, como educar as crianças. Vou dar um exemplo que não escuta a voz do pai e da mãe. Não está escrito não escuta a voz do pai e não escuta a voz da mãe. Não escuta a voz do pai e da mãe. O pai e a mãe têm que ter a mesma voz. O que quer dizer que tem que ter a mesma voz? Não pode o pai falar proibido fazer isso. Vem a mãe e fala não, não, filhão, pode fazer. A mãe fala não vai lá. O pai fala não, não vai lá, filhão. Você está criando um filho completamente desviado e problemático quando os pais não falam a mesma língua entre eles. Quer dizer, você pode até discutir o marido e a esposa sobre a educação do filho, mas não na frente do filho e não dando para eles coisas contraditórias, que um fala que sim e um fala que não. Aqui estão me perguntando do Eissav se ele não se encaixa num Ben Soreiro Moreh. Então, o Eissav, talvez ele teria, deve ter sido um dos que chegou mais próximo da história da humanidade de ser um Ben Soreiro Moreh, mas, por exemplo, é sabido que ele fazia que Buda Vem, como ele honrava o pai dele, tinha um lado que sim, ele fazia também alguns poucos bons atos, mas em especial, chama muito a atenção o que Buda Vem, a honra dos pais, que ele sim, de certa maneira, talvez escutava um pouco do que o pai falava para ele, ele enganava o pai, e o pai não percebia, então, talvez por isso, o Yitzhak, ele não foi tão duro com o Eissav, porque ele não percebeu o caminho por onde o Eissav entrou, talvez por isso que ele não se encaixaria nesse conceito do Ben Soreiro Moreh, esse filho rebelde. Vamos só conectar esses três assuntos, o Rashi fala, não é por acaso que a Parashah juntou três assuntos que parecem completamente desconectados, primeiro, a mulher Yefastor, aquela mulher muito bonita que foi encontrada no meio da guerra, foi levada como cativa para o homem poder futuramente se casar com ela, depois vem falar de uma esposa que você ama e uma esposa que você odeia e os direitos de primogenitura, do filho, da mulher que você odeia, e depois vem falar do Ben Soreiro Moreh, esse filho rebelde que não escuta, que mergulhou, se afundou completamente em todos os desejos e vontades. Qual é a conexão? A Torá ensina para a gente o conceito do casamento, sempre quando alguém vai casar, ele deve Bezrat Hashem procurar uma mulher de traços de caráter, uma mulher que tem espiritualidade, uma mulher que Bezrat Hashem, ele vai construir uma casa com o Kedushah, mas hoje em dia, infelizmente cada vez mais o que as pessoas estão procurando, se é bonito, se tem o físico, se faz fit center, se é uma pessoa que tem dinheiro, as pessoas estão cada vez mais nos valores materiais e menos nos valores morais. O que está acontecendo? A gente vê, infelizmente, 60% a 70% dos casamentos, eles terminam em divórcio depois de 10 anos, já 60%, 70% dos casamentos terminaram. Infelizmente, porque começaram errados ou não foram mantidos, não foram regados da maneira como tinha que regar, o fogo, aquele fogo inicial, não foi colocado mais lenha para manter aquela fogueira, a chama acesa, chega um momento que o tempo acaba destruindo esse relacionamento. Mas, olha que incrível, aí efastor, quer dizer que esse homem vai acabar casando com uma mulher olhando o lado físico dela, sem olhar os traços de caráter, fala para a gente o Pirkei Avot, todo amor que depende de uma causa, quando termina a causa, termina o amor. Então, se ele casou por causa da beleza dessa mulher, a beleza não vai ficar para o resto da vida, a beleza ela vai embora, como fala Shlomo Amelen, Shekerahem Vehevela Yofi Isha Iratashem Hitit Halal a beleza, a graça são mentiras, são vanidades, qual é a mulher louvada? É a mulher que tem temor a Deus. Então, é isso que a gente tem que procurar, aquele que vai casar com a mulher pela beleza física dela, pela atração física, chega um momento que termina a atração física, a mulher já não está tão bonita, ou o homem já se acostumou de estar com aquela mulher e já achou outras mulheres mais bonitas do que a esposa dele, esse amor termina, quando o amor termina, amor e ódio, eles andam juntos, quando some o amor no relacionamento, naturalmente, começa a vir o ódio, começa a ter problemas de Shalom Bai, então, por isso que o próximo assunto da Parashah, começou casando com uma mulher só pela beleza, vai chegar numa esposa que você ama porque casou da forma correta e uma esposa que você odeia porque casou pela motivação errada, terminou o amor, entrou o ódio no lugar, o que vai sair desse relacionamento, um pai e uma mãe que começam a brigar o tempo inteiro, discutir dentro de casa e eles não têm Shalom Baito, não têm harmonia nenhuma, deles vai sair um bem soreiro more, vai sair um filho rebelde, um filho que não escuta, o pai e a mãe, uma casa onde não tem harmonia, não tem siata de Shmai, a gente viu isso bastante, por mais que eu falei na história que a gente está falando do Shimshon, na minha ideia original era a gente focar um pouquinho mais na própria história, se aprofundar um pouquinho mais e entender, mas a verdade é que a gente está aprendendo coisas tão importantes para a vida como a importância da harmonia do Shalom Baito e o quanto isso pode produzir casas e filhos que vão ser também pessoas equilibradas, pessoas com harmonia na vida, casas desequilibradas vão criar filhos desequilibrados, filhos problemáticos e, infelizmente, a gente está vendo a nossa sociedade, a nossa juventude hoje em dia que já são resultados, infelizmente, de casas desestruturadas, de casamentos completamente destruídos e essas crianças a gente está lidando hoje em dia jovens depressivos, jovens ligados às drogas, jovens ligados à bebida, quantos vícios que os jovens estão entrando hoje em dia, por quê? Porque não tem uma casa com bases sólidas, tudo está conectado na Torá, começando na escolha correta, casamento, visando, obviamente, em primeiro lugar, os traços de caráter, afinidades espiritual entre as duas pessoas, tem que também ter atração física, sim, é importante, sim, não é uma vanidade também você sentir atração física pelo marido, pela esposa, pela pessoa com quem você quer se casar, tem que ter essa atração física, mas não pode ser o principal e o relacionamento tem que transcender que tudo aquilo que era, por exemplo, essa mulher que era bonita no momento do casamento, isso precisa transcender para um relacionamento mais profundo que já não depende mais da bondade inicial para esse casamento ele andar de maneira correta. Depois disso, a Torá vai falar sobre o cavodo de um ser humano, olha que incrível como a gente precisa olhar para cada ser humano uma pessoa que ela era apedrejada por idolatria, quer dizer, ela fez idolatria, ela foi avisada, tiveram testemunhas que viram ela fazendo idolatria, essa pessoa tem pena de morte através do apedrejamento. Mas a Torá fala que além dela morrer apedrejada, o corpo dessa pessoa precisava ser pendurado, porque um dos pontos que a gente já mencionou nas nossas aulas, a Torá não quer aplicar penas. Está escrito no Talmud que um tribunal que aplicava mais de uma pena de morte em sete anos era considerado um beidim sanguinário. Quer dizer, a Torá não quer aplicar pena de morte, mas precisa, porque para ser um exemplo, toda vez que a Torá fala sobre penas de morte, a Torá usa expressão, as pessoas vão ver e vão ter medo, é isso, tem que ser exemplar para todo mundo, mas a Torá não quer aplicar, a Torá quer que as penas sejam para evitar, para ajudar a gente vencer o nosso Yetzir Ará, mas se acontece precisa aplicar. Então uma pessoa que fez idolatria ou uma pessoa que blasfemou Deus, como a Torá ela traz um caso de um judeu, filho de um egípcio que blasfemou Deus publicamente e ele foi apedrejado, o corpo tem que ficar pendurado, mas a Torá fala para a gente ele não pode passar noite pendurado quando um pouquinho antes de anoitecer esse corpo deve ser tirado de onde ele está pendurado e deve ser enterrado, porque olha que incrível que a Torá fala para a gente, porque a honra de Deus está naquele corpo e você mantendo aquele corpo lá, você está desonrando Deus. A explicação mais simples disso é como essa pessoa fez ou idolatria ou blasfemou Deus, então a honra de Deus está lá naquela pessoa que amaldiçoou, quem olha essa pessoa vai lembrar que ele era um idólatra, que ele seguia outros deuses ou que ele blasfemou Deus, então não deixe esse corpo pendurado muito tempo lá, porque é um lembrete de alguma coisa que foi contra Deus, mas tem uma explicação maravilhosa, mesmo nessa pessoa, nesse transgressor, mesmo nesse corpo sem vida, o ser humano foi criado Betsele Meloquim, assim a gente tem que olhar para cada ser humano como se ele fosse um reflexo de Deus, dentro de cada pessoa tem a presença de Deus, assim tem que olhar para cada ser humano, não é honroso para aquele corpo que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, que ele fique exposto durante a noite, por isso, pela honra de Deus, aquele corpo deve ser enterrado. Depois disso, Besratashev tem um assunto também muito importante para o nosso dia a dia, que é a mitzvah de achavata veidah, da gente devolver objetos que a gente encontrou, um objeto perdido, tem mitzvot, tem muitas formas, tem alahot, perdão, de como cumprir essa mitzvah da maneira correta, o que precisa devolver, o que não precisa, uma regra muito geral, óbvio que precisa se aprofundar, mas a regra geral é qualquer objeto que eu encontrei, que ele tenha sinais para saber quem é o dono, ou, por exemplo, citar o nome do dono escrito, então direto eu já posso encontrar quem é o dono, mas mesmo que não tenha o nome do dono escrito, mas se eu anunciar, olha, encontrei um relógio, esse relógio tem sinais para o dono encontrar esse relógio, então, normalmente, a gente tem que ser sábio, e assim o Talmud fala, encontrei um relógio, óbvio que eu não vou anunciar no jornal, olha, encontrei um relógio dourado, com fundo prateado, e que é da marca tal, tal e tal, não faz isso, porque senão vai vir um monte de trapaceiro falando, é meu, eu que perdi, o que que você anuncia, encontrei um relógio, ponto, coloca em lugares centrais, onde as pessoas passam, isso é muito frequente em Israel, e eu vou ser muito sincero, foi um dos pontos principais que me despertaram para tchuvá, foi justamente essa mitzvá, eu lembro até hoje, quando eu fui com um grupo de férias, os jovens que estavam lá, conhecendo Israel, ainda muito afastado dos caminhos da Torá e das mitzvó, eu estava andando com um rapaz que estava lá na rua, nas ruas de Jerusalém, e eu vejo um bilhete colado no muro, e eu pergunto para ele, o que é esse bilhete aqui? Então, olha que incrível, ele leu para mim, falou, está escrito aqui, que a pessoa encontrou um sidur, que estava apoiado naquele muro, então, ele está deixando o telefone dele para o dono ligar para ele devolver o sidur, eu falei, não, não, fala sério, vai, o que está escrito no bilhete? Ele falou, não, estou te falando, ele me leu palavra por palavra porque não queria acreditar, alguém que veio do Brasil com aquele famoso ditado, achado não é roubado, para quem vive imerso na lei de Gerson, de levar vantagem em tudo, eu não acreditei, como assim, alguém colocou papel lá para, eu achei alguma coisa e eu quero saber quem é o dono, eu achei que ele estava brincando comigo, mas assim a lei precisa anunciar em lugares que o dono provavelmente vai ver o anúncio lá e o anúncio tem que ser encontrei um relógio, ponto, ligar para o número tal, tal e tal, a pessoa vai ligar o que a gente vai pedir, se manime, eu quero sinais de como é o relógio que você perdeu, se o cara falar, meu relógio é preto, então não é o seu relógio que encontrei, passar bem, ele tem que dar todos os sinais, não pode falar mais ou menos, a gente tem que ser sábio de sentir se o cara está sendo malandro, se está falando qualquer coisa ou se realmente se trata do dono do objeto e aí a gente tem a verdade que objetos perdidos tem duas mitzvahs, uma mitzvah positiva e uma mitzvah negativa, o que quer dizer isso? Eu tenho uma mitzvah de tudo que eu encontrar, que obviamente como a gente definiu que tem uns sinais que possa identificar quem é o dono, já que se não tem sinais, o próprio dono ele desiste de encontrar o objeto dele e essa seria a permissão da gente ficar com esse objeto, então mitzvah, se tiver sinais da gente devolver e tem uma mitzvah negativa, é proibido fingir que você não viu o objeto, isso fica mais claro pelo exemplo que a Torá dá, se você encontrar o boi do teu amigo perdido, quer dizer, você está andando na rua, você encontra um boi perdido, imagina o trabalho, não estamos falando de achar uma caneta, uma caneta você encontra, você guarda no teu bolso e você anuncia, você deixa lá numa gaveta na tua casa, esperando o dono aparecer, mas o que você faz com o boi? Você vai ter que levar o boi pra tua casa? Vai! Mitzvah da Torá tem que ajudar essa pessoa que perdeu, isso também se aplica pra diminuir perdas de um amigo, também é mitzvah de devolver um objeto perdido, eu estou passando na frente de um restaurante casher, e eu vejo que alguém que está lá comendo esqueceu a lanterna do carro aceso, o farol do carro aceso, vai descarregar a bateria, mitzvah de devolver objetos perdidos, eu avisar, entrar no restaurante, falar, olha, alguém aqui é dono desse carro parado aqui na frente, você esqueceu a sua lanterna acesa, também está dentro da mitzvah de achavata a veidade de devolver um objeto perdido, e não pode fingir que não viu, só porque vai dar trabalho, tem então duas mitzvahs, de devolver e de não fingir que não viu, não pode fingir, passar reto e deixar de cumprir essa mitzvah, mesmo que vai dar trabalho, ah, mas a vaca tem que cuidar dela, vai ter gastos com isso, a Allahá fala de tudo isso, se o animal produz alguma coisa que ele pode se pagar, então o leite da vaca que você encontrou é suficiente para pagar o alimento dela, então você pode guardar por algum tempo, até o dono aparecer, depois você vende a vaca e guarda o dinheiro, se é um animal que não se paga, você até um certo valor, você paga e depois cobra do dono quando ele aparecer e depois vende o animal, tem muitas leis, tem um tratado inteiro do Talmud chamado Baba Metzia, que fala sobre objetos perdidos, tem muitos detalhes, por isso que precisa estudar para quando surgirem mitzvot na nossa frente, a gente poder cumprir elas de uma maneira perfeita, depois disso fala sobre o animal caído, se você vê o animal do teu amigo, aqui não confundam, aparece duas vezes na Torá quando é o burro do teu amigo ou quando é o burro do teu inimigo, não que teu inimigo é burro, o burro que pertence ao seu inimigo, se você vê aqui, está falando da mitzvah do burro do teu amigo, se você vê o animal caído, a carga, o teu amigo colocou carga demais no burro dele ou fez o burro andar demais e o burro colapsou, ele não aguentou aquela carga toda, mitzvah da Torá de ajudar, tanto pelo amigo quanto pelo burro, tem uma proibição da Torá chamada Tzar Balei Raim de causar sofrimentos desnecessários para um animal, para quem acha que a sua sociedade protetora dos animais é uma invenção moderna, há 3.300 anos Deus já proibiu a gente de causar qualquer sofrimento desnecessário para um animal, mas aqui a Torá ela acrescenta uma palavra, você vai ajudar Imó junto com ele, o que quer dizer junto com ele? existe uma mitzvah da Torá de não ser trouxa, imagina que você está passando na rua, teu amigo está lá com o burro dele caído e você vai ajudar e aí você olha para o lado, teu amigo está sentado lá tomando sol, tranquilo, você não vai me ajudar aqui, não, não, mitzvah, faz a tua mitzvah, eu estou descansando um pouquinho, a Torá fala, levanta e vai embora, você não tem obrigação de ajudar o teu amigo a não ser que ele esteja junto com você, se ele se recusa, se ele não quer, se ele quer se aproveitar da tua boa vontade, levanta e vai embora e não é transgressão, a Torá te permitiu ir embora se o teu amigo não quer te ajudar a levantar o animal dele. Depois disso vem a proibição, não sei se hoje em dia eu vou falar aqui essa proibição, mas já não está valendo mais nada hoje em dia, proibição de homens usarem roupa de mulher e mulher usar roupa de homem, hoje em dia já tem o transgênero, já tem a pessoa que se sente no corpo errado, nem mais a roupa, o corpo errado, estamos chegando no final dos tempos, Bezrat Hashem, Mashiach vai ter que chegar hoje, porque a coisa está muito feia, a Torá proíbe um homem usar roupas de mulheres, mulheres usarem roupas de homem, cada um tem a sua identidade e a gente não deve querer misturar as coisas. parece meio óbvio, mas o que tem a ver comigo isso, já que é óbvio que eu não vou sair usando roupa de mulher e minha esposa não vai sair usando roupa de homem, na prática, existem outras implicações práticas dessa mitzvah, por exemplo, homens têm a proibição de um cuidado demasiado com a beleza física, hoje em dia também, tempos modernos, tem uma, eu vi uma vez, alguém me mostrou uma reportagem incrível, inacreditável que hoje em dia tem homens chamados metrosexuais, o que é isso? Não é nada feio, são homens que vão uma vez por semana no cabeleireiro, uma vez por semana eles vão fazer as unhas, eles têm um cuidado completamente absurdo com a parte física, não que os homens têm que ser desleixados, têm que andar na rua com roupa rasgada, ao contrário, a gente viu no Orhotza de Kim que é importante que o homem esteja com uma roupa limpa, que ele esteja sempre limpo, de banho tomado, mas tem até, hoje em dia, eu não sei o quanto isso se aplica na prática, mas antigamente tinha a proibição do homem ficar se olhando muito no espelho, quer dizer, ficar se ajeitando, ajeitando o cabelo e ficar para estar muito bonito, isso é coisa de mulher, não coisa de homem, também entraria nessa proibição. E mulheres também, aqui eu sei que eu vou entrar numa área um pouco polêmica, porque hoje em dia está tendo uma briga muito grande, mas essa mitzvah, de acordo com alguns comentaristas, ela se aplicaria para uma mulher que usa talit e tfilim, hoje está lá no Kotel, está tendo uma luta de mulheres que querem igualdade, mulheres que querem letorar, que querem usar talit e tfilim, mas olha que coisa sem noção, essa mulher que quer usar talit e tfilim, ela não cuida do Shabbat, então para que ela quer usar talit e tfilim, ela tem a bandeira que nós somos iguais os homens, mas ela não cumpre as mitzvahs da Torá, ela não guarda Shabbat, ela não come kasher, mas ela quer colocar o tfilim rosa dela, tem que ser rosa, não pode ser preto porque preto é de homem, tem que ser rosa para ser o tfilim das mulheres, olha o nível da loucura que a gente está chegando infelizmente no nosso tempo, muitos comentaristas falam que isso é roupa de homem, mas peraí Rabino, não estou entendendo, isso é uma mitzvah da Torá, verdade, então vamos esclarecer, muita calma nesse momento, ninguém vai embora antes da gente esclarecer esse ponto, tem mitzvahs que os homens estão obrigados e as mulheres estão isentas, que mitzvahs são essas? Toda mitzvah positiva da Torá, de faça isso, faça aquilo, que dependem do tempo, ou que são feitas só num certo momento do ano, ou que são feitas, por exemplo, num certo momento do dia, tanto talit quanto tfilim não se coloca de noite, só pode ser colocado durante o dia, então por isso as mulheres estão isentas, isso significa que as mulheres estão proibidas de colocar? Não, elas estão isentas, tem histórias que contam que as filhas do Urashi, elas usavam tfilim, mas então o que mudou, se as filhas do Urashi tem histórias que elas colocavam tfilim, por que as mulheres hoje em dia não podem? Porque, de novo, estamos falando das filhas do Urashi, eram mulheres que cumpriam toda a Torá com toda a rigorosidade e elas também queriam cumprir uma mitzvah, que mesmo que elas estão isentas dessa mitzvah, elas querem cumprir por amor as mitzvot, então isso, óbvio que era permitido, mas depois já de muitos séculos que as mulheres elas não cumprem essa mitzvah, quem quer fazer hoje em dia como bandeira de igualdade de sexos, os homens e as mulheres são tão boas quanto os homens, como se em algum momento a gente tivesse falado que as mulheres são inferiores, Deus nos livra, a gente fala muito isso nas aulas, todos os erros da Torá só os homens fizeram, nunca as mulheres estão participando, as mulheres têm menos mitzvot que os homens, porque elas têm uma conexão com Deus muito mais forte, elas precisam de menos mitzvot, elas têm uma imunah muito mais forte, elas precisam de menos mitzvot para se conectar com Deus, nenhum momento foi dito que as mulheres são inferiores, mas tem a bandeira que somos iguais, queremos direitos iguais, filim e talit também, isso é roupa de homem, você não está vestindo pela mitzvah, você está vestindo por quê? Porque você quer ser igual aos homens, não tem mitzvah nenhuma, isso é uma transgressão que as mulheres estão fazendo hoje em dia, não é com as intenções corretas e muito pelo contrário, são com intenções muito ruins. Vamos lá, infelizmente, o Rabino se empolga aqui e está acabando a aula, mas os assuntos estão só começando, tem a mitzvah de espantar a mãe passarinho, famosa mitzvah, muito difícil de entender, um dos ruquim da Torá, mitzvah, que a gente não consegue entender de maneira profunda qual é a motivação, se você encontrou o ninho de um passarinho e a mãe está lá ou com ovinhos ou com filhotes, você não pode pegar os ovos ou os filhotes na frente da mãe, você não pode pegar, primeiro, causar esse sofrimento para a mãe de pegar na frente dela e mais do que isso, você não pode se aproveitar uma mãe, ela entrega a vida pelos seus filhotes, isso vale para seres humanos, isso vale para os animais também, uma mãe, ela vai querer proteger os filhotes e ela vai ser uma presa fácil para um caçador de pássaros, não faça isso, não pega a mãe junto com os filhotes, espanta a mãe, não aproveita esse momento, mesmo que você queira pegar os ovos dos filhotes, não aproveita o amor materno para aprisionar a mãe e com isso você vai estar fazendo uma grande transgressão, essa mitzvah vem ensinar para o ser humano, misericórdia, seja misericordioso, se isso vale para um animal, muito mais, a gente tem que ser misericordioso e bondoso com os outros seres humanos, depois tem a mitzvah do parapeito, do ma'aqê, uma pessoa que constrói uma nova casa, deve proteger qualquer varanda, qualquer área perigosa, com parapeitos, com proteções, para que Deus nos livre, uma pessoa não caia, isso não é só para uma varanda, isso vale qualquer situação perigosa, é proibido ter dentro de casa lugares perigosos, é proibido dentro de casa guardar uma escada quebrada, não, mas eu sei que está quebrada, um dia você empresta a casa para alguém, a pessoa não sabe que está quebrada, vai subir na escada e Deus nos livre vai cair dessa escada, tem que tomar cuidado com piscinas, tem que tomar cuidado em qualquer lugar da casa, do jardim que possa oferecer perigo para um adulto, até mesmo para uma criança, mitzvah da Torá, da gente se preocupar com a vida dos outros. E, para a gente terminar aqui, que alguém tinha perguntado, e o último assunto que vai dar tempo, infelizmente, da gente ver hoje, é as misturas proibidas pela Torá, que misturas são proibidas? cada uma delas é um dos versículos, proibição de misturar sementes de trigo com sementes de um vinhedo, então isso é chamado de kilaym, essa mistura das sementes, então isso é proibido pela Torá, tem a proibição de colocar animais diferentes trabalhando juntos, então quer dizer, puxando o mesmo arado, colocar um burro e um boi, isso é proibido, qualquer outro animal, qualquer outra mistura, é proibido colocar animais diferentes fazendo o mesmo trabalho, isso tem a ver de não causar sofrimento, a força do burro não é igual à força do boi, isso vai acabar causando sofrimentos a mais para um dos animais, de novo, ter misericórdia, se importar com a dor dos outros, e finalmente, a proibição de chatnes, a proibição de misturar lã e linho tem, obviamente, explicações espirituais profundas, mas em geral, esses são rukim da Torá, mais um dos pontos aqui, despertar misericórdia, despertar o cuidado com os seres humanos, despertar cuidado com os animais, desdra Tashem, quanto mais a gente tiver essa misericórdia, mais a gente, desdra Tashem, vai se transformando em pessoas melhores, pessoas mais bondosas, e desdra Tashem, a gente vai chegando cada vez mais perto da nossa perfeição. Shabbat Shalom!